Bateu, bateu, vambora de historinha então, galera. Deixa eu comer a bolacha, comer a bolachinha, tomar meu energético e... Prepara o clipe aí, Redstone Gangue Lives. Vambora. Pra quem não sabe, meu pai era diretor de faculdade. E na última faculdade que ele trabalhou antes de se aposentar, tinha o plano que é assim. Quando você, como diretor, conseguia bater meta de alunos aprovados, alunos inscritos no vestibular, avaliação do MEC, essas paradas todas, os diretores ganhavam o prêmio. E meu pai ganhou o prêmio que era uma viagem de cruzeiro de sete dias pela costa do Brasil. Pegava o navio em Santos, acho que descia até o Uruguai e depois voltava. E foi meu pai e minha mãe, porque tinha direito ao acompanhante, e eles curtiram muito o cruzeiro. E aí minha mãe, ela sempre gostou dessas paradas e minha mãe morou muito tempo em Santos e na Bahia, porque meu avô trabalhava com o petróleo. Meu avô foi um dos primeiros funcionários da Petrobras do Brasil e tal. E ele trabalhava em refinaria e essas paradas. Meu avô sempre gostou desse lance de navio, dessas paradas. Minha mãe, depois que foi pro cruzeiro, falou, tenho que levar meu pai num cruzeiro. E aí, ela foi na CVC e ela conseguiu uma promoção que era, pague duas pessoas e leve uma de graça. E aí ela fechou pra ir ela e meu avô. E aí como sobrou uma pessoa de graça pra ir, eu era o vagabundo que tava fazendo só faculdade, não tava trabalhando, não tava fazendo nada, podia pegar e fazer esse cruzeiro com minha mãe e com meu avô. Então, beleza. Lá partiu o soldado pro cruzeiro com a mãe e com a avô. Bom, esse é o começo da história, minha chegada no cruzeiro. Mano, se você já fez o cruzeiro, é muito da hora, é um barco gigante, mano. Sei lá, parece um prédio que tá dentro da água, é animal, é muito da... Tipo, ia assim, você pagou, é meio carinho. Eu acho que minha mãe pagou, era um cruzeiro de três dias que a gente ia fazer. Saía de Santos, subia até o Rio e voltava pra Santos. Era isso que a gente ia fazer. E aí, é free comida, você tem comida de graça lá dentro. Ah, quero um hambúrguer. Você vai lá no lugar e pega um hambúrguer. Ah, quero não sei o que. Você vai lá, tem piscina pra caraca, tem sala pra caraca, tem cassino, tem as paradas todas. Só que eu, puxei o negócio do meu pai, que é um pouquinho de labirintite. Eu tenho um pouquinho. Então, se eu não tomar um dramizinho, se eu não tomar um meclim, que é o remédio que eu tomei nessa viagem, e eu ficar num lugar que fica balançando e tal, me dá enjoo e eu gorfo. Mas aí, minha mãe e meu avô falando, não, o barco, ele é muito grande, ele tem a proa gigante, você nem vai sentir o balançar do barco, não tem porque você ficar enjoado. Falei, beleza, é nóis. Aí, beleza, tamo lá, entramos no cassinão, exatamente. Tamo lá no cruzeiro, entramos no cruzeiro, o soldado pisa no cruzeiro. Nossa, é verdade, não dá pra sentir o barco balançando, é nóis, que da hora. Uhul, turururu, tava curtindo pra caraca. É por quê? Porque o barco tava tracado, aí realmente, com o marzinho do porto ali, que é quase um mar parado, você não vai se sentir balançando. Beleza, então, vamos sair de viagem, muito obrigado, dá tchau, dá tchau. Aí o barco começa a virar assim, aí você já fica... Eita. É, realmente, você já começa a andar com as pernas abertas, assim, ó. Se você andar com a perninha fechada no cruzeiro, você fica trombando nas pessoas, você já tem que andar como se estivesse cagado, assim, ó. Abre as pernas, que senão você perde o equilíbrio. Aí, tinha quantos anos? Ah, uns 20 já, sei lá, já namorava em Bagela. Aí... Passando mal, passando... Passando mal não, ainda não tava passando mal, achando estranho, sei o quê. Aí começou a me dar um enjoo, né? Aí começou a me dar um enjoo, eu... Meu amigo, acho que eu vou gostar, mãe. Por favor, mãe, me dê um remédio. Aí minha mãe pegou e falou, toma esse dramenzinho aqui que você vai ficar top. Tomei o dramim, dormi a primeira noite do cruzeiro inteiro. F jantar, F show, F... É... É... Cassino. Não dei conta, tomei o remédio e falei assim, é verdade, parei de passar a mão, mãe. Passar a mão não, passar mal. Aí, dormi. Aí, beleza, F noite, F tudo, F um dia de cruzeiro. Aí minha mãe, o que que ela fez? Ah, meu filho tá dormindo? Vou pegar e vou fazendo uma massagem no spa. Aí minha mãe ficou lá curtindo, massagem no spa, piscina, cassinão lá, blá, blá, blá. E soldadão lá, largado, dormindo, apagado. Aí acordei no outro dia. Como que funciona o cruzeiro? Ele viaja de noite em alto mar, então ele taca ali pau. E aí no outro dia ele para alto mar e aí tem os barquinhos que vão pras praias. Então, o primeiro dia, se não me engano, era Búzios que a gente parava. Ou Ilha Bela, não lembro. Era um dos dois. E aí ele, ah, quem quiser descer para Ilha Bela, tem barcos que saem de 15 em 15 minutos para os passageiros. Aí minha mãe, não, vamos sair do barco? Você vai ficar safe. Você vai sair desse barco aqui, você vai ficar tranquilão, porque você vai voltar pra terra firme e vai estar de boa, não precisa tomar remédio. Aí eu, beleza, mãe. Beleza. Vou fazer isso. Tô lá no barcão, o barcão tá parado em alto mar, então ele não tava lançando, então eu não tava enjoado, eu tava safe. Descemos, entramos na balsinha. Aí eu entro na balsinha, mano, juro por Deus, a balsinha fica assim, ó. Porque pensa, tem um barco que parece um prédio estacionado no meio do mar. E aí tem uma balsinha, mano, que cabe 15 pessoas do lado desse prédio. E você tá perto da praia. Vem a marola assim, bate no barco, volta pro seu barco. Você fica assim só. Aí, o cara, então, nosso barco vai sair dentro de 10 minutos, estamos safe. Aí tá atracado lá o barquinho e o navio e o soldado lá. 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos. Aí minha mãe já falando, puta, caguei. Zuei o moleque. Zuei o moleque, não acredito. Ele vai ficar zoado. Ela falou, quer tomar um draminha? Eu falei, não mãe, senão eu vou conseguir fazer nada no navio, não. Deixa eu ficar safe aqui. Fiquei ali só... Só assim. E o barco lá... Eu falei, nossa, eu vou gorfar aqui nesse barco, mano. Fudeu, vou gorfar nesse barco. Azedou, azedou, azedou. Aí deu uns 10 minutos. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, tem que esperar o próximo barco. E aí o cara falou, o que que saiu? Aí saiu o barco pra ir lá pra praia, pra quem queria descer e busos. Aí o barco andando, esses barquinhos menores, venta pra caramba. E ele não balança tanto, assim. Ele balança menos do que ele paradinho. Então, mano, veio o vento gelado e eu já... Tô safe. Estou safe. Beleza. Aí descemos lá em Búzios, viemos no mercadinho, praia, pá. Fiquei mais safe, fiquei de boa. E aí minha mãe desceu lá, foi numa farmácia e falou, Pô, você tem algum remédio pra enjôo aí que não dá sono? Aí falou, não, toma esse Meclin aqui, esse aqui é brabo. Aí comprou esse bendito do Meclin. E o Meclin é igual o Dramin e ele não dá sono. Só que, mano, ele te deixa leso, velho. Pelo menos eu fiquei, tipo... Uhul! Mas beleza. Comprou o Meclin lá na farmácia e foi da hora. Almoçamos lá em Búzios, sei lá, bababá. Aí peguei o remédio já, minha mãe comprou, já tomei logo cinco já, pra não passar mal. Beleza. Voltamos pro... Pro navio. Aí eu já tava só no Meclinzão, né? Aí foi minha segunda noite no cruzeiro. Aí eu lá, uhul! Uhul! Vamos na balada! Aí fui na balada lá, uhul! Várias baladas. Vamos no cassinão, uhul! Cassinão! Vamos na piscina. Não, piscina eu não entrei não, porque, falar sincero, era muita farofada na piscina. Eu falei, não, tô saindo da piscina, prefiro nadar no mar mesmo, porque a piscina, mano... Você olha a piscina assim, velho, você fala assim, nossa, quanta... Será que tem água nessa piscina que eu só vejo gente? Só tem gente dentro da piscina, mano? Se eu mergulhar, eu vou ficar na cabeça da galera, velho. Não tem espaço. Todo mundo aqui, assim, ó. Uhul! Uhul! No barco lá, e a piscininha. E a piscina já tá o quê? Amarela, né, mano? Porque o que os caras vão lá? Você acha que os caras não vão mijar naquela piscininha do cruzeiro? Os caras só mijam lá, você olha a água, eu só mijo, velho. Aí eu não tive moral, não, mano. E também porque eu tava mais na classe mais humilde. Que se você fosse os VIP, se eu fosse os caras que pagam lá, não, minha suíte tem varanda e tem uma cozinha, não sei o quê. Aí você tem uma piscina privativa lá, pá, as paradas, aí você fala, mano, aí é top. Porque aí é tipo uma piscina gigante pra três pessoas. Agora essa aí que era da galera ali da farofagem, mano, era cinquenta mil pessoas aqui assim e aí tinha os animadores, ó, é, eu vou morrer, sou praeiro. Aí todo mundo na piscina lá, sou praeiro, sou guerreiro. E aí eu falei, não, na piscina eu não vou entrar não. Aí beleza, fiquei vendo lá, foi da hora esse dia. E aí assim, nesse cruzeiro que eu fui, toda noite você tinha um jantar lá no restaurante e tinha um show. E aí beleza, fui lá, aí o cara veio lá, show, show, vamos para o bingo. Aí era um bingo lá que as véias, uhul, bingo, tal. E aí teve o show, beleza. Beleza, ficou safe. Aí eu falei, mãe, achamos o remédio, vamos de meclinzada. Beleza. Terceiro e último dia do cruzeiro, ele já tinha parado lá no rio e tava voltando. E aí ele ia tacar a pau de noite. Porque, tipo, a gente parou no primeiro dia, parou no segundo dia, aí parou na manhã do terceiro e depois voltava rasgando pra chegar, acho que era de noite que chegava em Santos. E aí ele volta rasgando. Aí eu olho assim o céu, mano. Tudo nublado. Eu falei, vai dar merda, velho. Vai sair o Kraken de dentro dessa água. Vai matar nós. Isso aqui não tá dando bom, não, gente. Tô com cagaço. Aí meu avô lá, meu avô que tava como? Não falei do meu avô, né? Meu avô tava só no comandante. Meu avô tava tentando subornar o comandante porque ele queria descer na caldeira do navio. Ele não deixou descer, não. Só pessoas autorizadas, senhor. Não, mas quando eu trabalhei ali na... Lá em Cubatão. Em Cubatão tinha caldeira. Eu fui o responsável pela montagem em 1942, não sei o quê. Aí, não, senhor. Não interessa. Não, mas deixa eu... Eu sou um senhor de idade, você acha que eu vou estragar alguma coisa? Eu só quero ver a caldeira. Meu avô ficou o barco inteiro assim. Ele chegava nas mulherzinhas lá do barco, tipo, orientava as paradas e falava, como que eu consigo falar com o capitão? Ah, não. O capitão está em trabalho. Tem um dia que é o jantar do capitão. Aí, talvez, você consiga falar com ele. Não, mas, de alguma forma, eu posso, sei lá, enviar uma carta pra ele? Que meu avô é desse, né, velho? Não é e-mail, é carta e tal. O avô ficou só nessa. O bom é que ele curtiu a viagem pra caraca. Que ele ia lá, ele chegava assim. Chegava de noite no quarto, tava eu e ele e minha mãe, né? E aí, avô? Como foi seu dia? Não, eu andei da ponta da proa até a ponta da popa. São 6.700 passadas. Então, eu arrisco dizer que esse barco tem aí, de tamanho, pelo menos, uns 630 metros. Aí, se eu olhar lá no manual, o barco tinha 620 metros. Aí, eu falei, avô, por que você não olhou o manual? Não, eu queria medir. Esses manuais aí, eu não confio neles. Eu queria medir. Aí, ele mede dando passo. Meu avô é desse nível. Aí, foi o último dia. Tudo chovendo e tal. Tudo nublado, começou a chover. Começou a chover, meus amigos. Era o barco aqui assim, ó. Uhul! Uhul! Minha mãe, tava eu e minha mãe no refeitório, velho. Minha mãe meteu um break dance. Nunca vi minha mãe meter um break dance na vida, velho. O barco deu uma balançada assim, ó. Ela só, uhul! Se manteve de pé ali, ó. Quase caiu. Uma galera caindo, comida caindo. Aí, falou assim, ó. O mar tá meio agitado aí. Tomem cuidado, vão pros seus quartos, não sei o que, blá, blá, blá. Não lembro muito bem. Aí, foi. Aí, ficou meio agitado um tempo. Aí, falou, não, tá de boa. Pode ficar tranquilo, volta. Aí, voltamos. Tava chuvoso, o mar tava bravo, velho. Você ficava no barco assim, você ficava parado. Você sentia o mar, o bar, o mar, o marzão assim. E aí, ia ter o show, mano. E aí, o show é num teatro, no teatro assim, pra, sei lá, pra todo mundo que tem no barco, velho. É gigante o show, mano. E aí, vamo lá. Eu virei pra minha mãe e falei, mãe, tá balançando muito já. Vamo sentar lá, que senão a gente vai tomar uns tombos nas escadas do navio e tal. Vamo de boa. Foi eu e minha mãe e meu avô e fomos os primeiros a chegar. Era show de quê? Era show dos malucos malabaristas. Eram os malucos que pegavam, assim, um levantava nas costas do outro e jogava pra cima, o cara fazia a manobra e pegava no ar, velho. O barco tava balançando tanto, que o cara jogava o cara aqui, quando o cara caiu, o cara não tava mais no lugar, velho. Ele tava aqui pro lado. Aí, os caras tomaram o tombo, os malabaristas erraram tudo. Tava zoado, mano. E aí, eu só aqui, ó, meio cleanzada lá, balançando pra caraca. Nossa, tá balançando muito, mas eu tava com zero em jogo. Minha mãe começou a falar, nossa, tá balançando muito. E assim, esse anfiteatro era bem na ponta. Eu não lembro se era na frente ou atrás. E a frente e atrás do barco é onde mais balança, é onde você mais sente balançar. E aí, beleza, tamo lá sentado lá, os caras tudo errando a parada. E minha mãe, nossa, tá balançando muito, eu tô sentindo balançar. Você tá bem? Eu falei, não, tô suave aqui, ó. Tô suave, tô suave, tô suave. Não, tá balançando muito, tá balançando muito. Beleza, acabou o show. Quando acabou o show, eu olhei assim pro lado, só tava a galera assim, ó. E eu falei, não, você tá me tirando, que isso vai acontecer aqui mesmo. Aí, eu falei, não acredito nisso. Mano, juro por Deus, a gente saiu, mano. Tinha pelo menos umas 30 pessoas gorfando, velho. Na saída do teatro, velho. Os caras levantando assim, ó. Os caras saiam, tipo, tá lá vendo o show, aí tá todo mundo verde, né. Aí o cara levantava e ia andando, velho. Ah, eu tava drogado, eu estava drogado sim, de McLean. Gorfaram, a escada inteira era só gorfo, mano. E assim, os caras que fazem o show lá, os artistas, depois eles ficavam na saída lá pra você poder cumprimentar eles. Meu avô já, parabéns aí pelo seu show. Me explica, como você fez aquele truque lá da corda? Quantas horas por dia você treina? Meu avô já tava enchendo o saco dos artistas lá. E aí, mano, os caras tudo gorfando, velho. A escada era só gorfo. E aí, beleza. Passou todo mundo mal. Chegamos em Santos. Eu, drogadaço. Meu avô lá gostou pra caramba do passeio. Conversou com todo mundo, fez amizade. Cruzeiro era coisa de velho. E eu vou falar. E... Minha mãe, assim, putz. O cruzeiro que eu fiz com o seu pai foi mó da hora. A gente pegou um marcalmão. Só do seu quê. O cruzeiro que eu faço com o meu filho e o meu pai. Só a zica. E essa foi a história do cruzeiro. Um dia eu vou trazer minha mãe pra contar essa história, que ela vai contar mais engraçado ainda. E é nóis. E esse corte que você acabou de ver tá no canal da Headstone Gang Live. Esse canal pode postar o que ele quiser sobre mim, desde que eu não seja difamando ninguém, nem falando mal de ninguém. Acompanha as lives lá na plataforma roxa. E é nóis. Deixa o like e se inscreve.